Gaudino e bigode da serra, o árbitro do rap É esse aí, velho, é o vizinho É o vizinho, vai pegar e diz assim Ê, vou amar, vou amar, vou amar não sei a quem Quem ama é quem vive bem, ninguém vive sem amar Vou amar, vou amar, vou amar não sei a quem Quem ama é quem vive bem, ninguém vive sem amar Vou amar, vou amar, vou amar não sei a quem Quem ama é quem vive bem, ninguém vive sem amar Gaudino e bigode, vou cantar bem, vamos cantar animado Agora é nossa ilumina, de repente improvisado Nós temos que mostrar pro povo que estamos valorizados Eu também tenho um recado, você canta muito bem A gente faz a futura do jeito que a gente tem E a gente bate bandeira e canta com o solé Eu não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu Como é que a gente canta, pode dizer que valeu Mas ninguém não acha nada, se nada alguém nos perdeu Mas aqui ninguém te deu e você vai ganhando tem A gente pinta o vapor e bota força no desenho Você tem sua caneta e eu toco o vento também Se eu tenho, você tem, é assim meu camarada Minha cultura é bonita, bem feita e bem parcelada Que eu não preciso carreira pra andar na minha estrada Isso aqui é a tuada do pandeiro e no repente Você vai ver ninguém e eu ando na tua pente E um vão, um bateu bandeiro pra contar o vento também Olha, eu sou muito competente no que vou e no que quero No que como e no que bebo e no negócio é muito sério Quem canta comigo sabe que eu não tenho lero lé Acorri, eu espero um cantador de bolada Que é eu e meu companheiro fazendo a cama sagrada Pode vir de meia-noite que eu já tô de vacuna É quem cruza a minha estrada, pois ele sabe acusar Se cruzar de brincadeira, se de longe eu avistar Acaba sua jornada no pisca de olhar Isso aqui é o cantado e quem nasceu no repente E a gente canta bonito, a gente é inteligente E a gente bate o pandeiro, isso a coisa do repente Eu aprendi a cantar repente, me senti desqualidade Canto um pouco muito bem, eu não quero velocidade Vou andar devagarinho até chegar na cidade E você tem qualidade de vir cantar com bigode Você tira no momento, caquilo que a gente pode E a gente bate o pandeiro e canta um pouco e futa a cor Canta comigo quem pode, o que eu tenho pra lhe dizer Isso aqui é a cultura, isso aqui não é lazer Não canta o A e nem S, não canta o B e nem Z Isso aqui é o prazer, eu bater no meu pandeiro E que você é o gatinho com bigode, é certeiro A gente toca na hora, a viola e o bandeiro Amigo, eu tenho celeiro de cultura nordestina Quem canta comigo sabe, se pede gesto e ensina Isso aí é a cultura da arte que se domina A cultura nordestina, a gente vai enfrentando Você vai cantar um meio, depois eu vou cantar um ano E eu sou um Pernambuco, você é a lagoa Eu não sou paraíbalo, você tem que entender Eu nasci em Alagoa, eu não vivo lá por quê? E eu moro no Guarujá, porque lá tem mais prazer Eu também vou entender Você é meu companheiro, você é a dinubem Que toca muito pandeiro A gente vai de repente, a cultura é o tão lindo Cantando eu sou celesteiro, da poesia de lado Tanto faz, toca viola, uma só bunda é um topado A vontade me puxa, eu danço com uma negra agarrada Eu também estou do lado, fazendo do mesmo jeito A você cantando bem, a você dou o respeito Eu canto um verso bonito, com você tô satisfeito Se você dá pra direito, eu também lhe trato bem Se você me trata mal, segure que amigo vem Eu vou embora, faço um mal, que é pra ver se lhe convém Que defeito em quem não tem, eu não vou botar patrão Faço aqui e continuo no carro na direitão Eu aqui tô agadando com meu pandeiro na loja Cantado eu sou um durão, você tem que acreditar Eu sou um morão pesado, pra ninguém não levantar Se tentar ele não pode, não ergue nem deixa lá Eu também quero cantar, e do jeito que você canta Um vão fazer terreno, um vão magoar Canta, faça aí o seu pandeiro e bota em portão na loja Pois eu sei que você canta, do mesmo que eu mesmo canto Como eu janto, você janta, você jama como eu janto Sato, eu sei que eu não sou e você também não é santo Eu quero cantar o tanto, do jeito que você canta A gente bate pandeiro, outro vai, está de anta Está que é o maneiro, no coqueiro cada gana Depois aí é sua prata, que eu irriguei minha terra Minha terra foi arada, e a onda não vê a perra Se tiver pastela, tome, se não tem, bota na serra Eu sei que você não erra, canta pouco, mas na vida Eu mato no pandeiro, peneiro a machuca e pisa Cuidado, o seu gadeiro, se te desagradar É quem não sonha, quem realiza, quem realiza não sonha Bata pandeiro direito, ou planta, ou tenha vergonha Você levanta o pandeiro, senão o tempo se esponha Dita que foi, eu sonho da cultura nordestina Quero bater no pandeiro e fazer a minha rina Eu canto, é tu rimado, que eu irriguei minha O meu amigo, você rima, você rima, eu também rimo É pro primo, é pra prima, é pra prima, é pro primo Eu estimo na cultura, minha cultura eu estimo O rei trans, não tô saindo, não saindo, eu tô entrando Uma gente bate pandeiro, o dia mesmo está dando Vou falar em Alagoa do povo Arão A parte do goto humano se impede, eu sei cantar Só que eu não estudei, mas sei o oção de tá Duzentos e oito ossos, tem a mulher no lugar Eu também vou me banhar, nas águas que tem o rei Tô cantando com você, me sinto muito feliz Manda pra dar a cidade, eu falo no meu país Se eu dizer, você diz, se você dizer, eu digo Não castigo, eu não dou amigo, eu não lhe dou castigo Se não quiser apanhar, embora seja um amigo Vai poder cantar comigo, com você canto também O pinto que vai comendo, mas a gente dá o que é E bota o canteiro pra fora, que bigode também tem Eu nunca perdi pra ninguém, pra ninguém eu não perdi Mas você ainda não comeu, da papa que eu comi Nem provou do que eu provei, nem a dor onde eu saí Eu também sou feliz, natuado no pandeiro Você é o meu amigo, que é muito brasileiro E toca aí sua cantada, que eu quero bater também Eu já bati no coveiro, e eu já vi ele correr Foi-se embora pra campeste, o que eu tenho pra lhe dizer? O coveiro já correu, e agora eu mato você Eu vou cantar com você, e do jeito que você queira Arruma aí, devagarinho, subindo a sua cadeira Que bigode é um cantor, que é um marco de pneu Eu não vou descer a madeira, que você é um coitado Que se eu bater em você, e alguém diz que eu tô errado O povo vai comentar, a caldina é uma amostrada Você é tamanho sonhado, e você cantiga pra fora Que eu sou bigode da terra, o povo no território E você não canta nada, pega a rédea e bate-bota Amigo, eu não quero glória, e sair numa pirata Ela se abaixa o pandeiro, deixa aí sua salamata Você é um bicho feio, porque parece malata Eu sei que você encanta, faça aí a sua sonha Toca aí no seu pandeiro, pra subir pra Alemanha Que pensando essa poiqueira, vai nos matar de verdade Amigo, você não sonha, quem diz é o trovador Eu sei que esse bigode é aluno de condor Não presta ele, nem ele, é que acaba professor Eu gosto de um jogador, eu sou jogador de bola Pode bater no pandeiro, tá no sítio e na sabola Que você não canta nada, aí tá de vacilão Você não toca viola, você não bate pandeiro Você não canta arrepende, você não é um guerreiro Eu só pego na espada e eu vou de matar ligeiro Você não é o primeiro, você não é o segundo Você é baixo e feliz, você é de criança e cacundo Você é cantoferim, mas é o pior do mundo E você é um noribundo, nada canta, nada cria O velhinho fei danado, bicho da cara de gia Eu vou de matar a noite e enterrar no outro dia Pra Tereza, pra Maria, pra Maria, pra Tereza Pra Rontão e pra Zezinha, pra Né, que pra beleza A gente canta pandeiro, aqui no Tereza Você canta na natureza e a partir do outro mano Eu sei cantar a lagoa e a água do oceano Isso aí é a toada de Galdina, a lagoa A gente canta o mano, a gente canta o dia No pandeiro, na tarrafa, em Tereza e magia Que for assim, desse jeito, vou até manter o dia Eu não canto quanto taria, do jeito do meu parceiro Eu não canto pornografia, isso aí meu companheiro Não é coisa pra Galdina, mas nasceu pra ser guerreiro Você é um companheiro, e eu digo no meio do povo A gente canta, de repente, para o rei e paí Quando quiser apanhar, pode me chamar de mim Amigo, não é o louro de você, nunca apanhei Eu debato toda hora, você diz que é um rei De rei, você não tem nada, você pra mim é um gay Você pra mim é perguê, você é camaradinha Pega o galho e falta o galho, pega o galho e a galinha Cantando desse jeito, sai cantando na luz Sua cantiga é pouquinha, mas dá pra eu ajeitar Ele estica o pandeiro, pensa, vai intimidar Você pode pular com ele, pode ver, me enganar A vitória de Guairá, você é um cidadão Você é bem animado, é a cara, é o canhão Você tá vindo sofrido, batendo na minha mão Você é um deixalhão, eu quero lhe esfriar O que é que você canta? Bunda de malapujá Capatei que nem você, e eu só vim desculpando O daí eu mandei, fazendo uma parada Já cantei, você cantou, você é meu camarada E o povo desse amigão, vai ouvir minha cruz Amigo da embolada, gaudinho e condô Essa fera é bigode da série Que eu errei, que é bonito demais Que parece condô Deixa teu like e compartilha esse vídeo aí Obrigado, Deus abençoe